Mais rápidos que uma bala, mais poderosos que uma locomotiva, não, não é o Superman. Em vez disso, estes são os 10 carros mais velozes do mundo. Se você está em busca da combinação perfeita entre luxo e velocidade, não precisa ir muito longe além do Koenigseg Gamera. Este supercaro elegante e estiloso é um dos veículos mais avançados e potentes do mercado, ostentando incríveis capacidades de desempenho e um design único. Uma vez que você dê uma espiada sob o capô, inevitavelmente se apaixonará por este carro. O Gamera é impulsionado por um motor híbrido que oferece impressionantes 1.700 cavalos de potência e impressionantes 3.500 Nm de torque. Com esse tipo de potência à sua disposição, você pode esperar uma aceleração ultra rápida e uma velocidade máxima de 248 milhas por hora, tornando um dos carros mais rápidos nas estradas hoje em dia. Mas não é apenas o motor que torna o Gamera tão especial. O design único do carro também desempenha um papel importante em suas capacidades de desempenho. O exterior aerodinâmico e elegante do Gamera é projetado para reduzir o arrasto e maximizar a dolforce, ajudando-o a alcançar sua incrível velocidade e agilidade. No interior, o luxuoso interior do carro é projetado para mantê-lo confortável e no controle, com materiais premium e tecnologia avançada que tornam a condução do Gamera uma experiência única. Projetado com o motorista exigente em mente, o Gamera oferece uma variedade de recursos e comodidades de alta qualidade que certamente impressionarão, desde os assentos ultra confortáveis até o sistema de entretenimento de última geração. Cada aspecto deste carro é projetado para fazer você se sentir como um rei, então naturalmente, o preço também é digno de realeza, com uma etiqueta de preço de 1,7 milhão de dólares. No entanto, com seus quatro assentos, cabine espaçosa e amplo espaço de armazenamento, o Gamera é tão prático quanto elegante. Seja para chamar a atenção na estrada ou apenas desfrutar de um passeio luxuoso, o Gamera é o carro para você. Apenas esperamos que não haja uma coruja Spark por perto, ou ela certamente roubará seu trovão. Com um nome que faz você se perguntar se Harry Potter entrou para a fabricação de carros, o Sparkle pode genuinamente ser encantado por um feitiço poderoso. Como mais este supercaro elétrico pode ir de 0 a 60 em apenas 1,7 segundos? Isso é mais rápido do que você pode dizer o espelhar-muz, então sim, há magia neste carro, e está debaixo do capô. O Sparkle é alimentado por um pacote de bateria de 64 kWh que gera mais de 2.000 cv de potência, tornando-o um dos carros mais rápidos do mundo, com uma velocidade máxima de 249 milhas por hora. Seu design aerodinâmico e elegante ajuda a alcançar essas incríveis velocidades, enquanto lhe confere uma aparência moderna e estilosa. O exterior é feito de fibra de carbono e alumínio, e as linhas elegantes fazem parecer que ele está voando mesmo quando está estacionado. E o interior é uma obra-prima luxuosa, com bancos de couro e um sistema de infotaimente de última geração. É como estar sentado em um quarto de hotel cinco estrelas sobre rodas. Então, se você tem alguns milhões de dólares sobrando, por que não se presentear com essa obra-prima de engenharia mágica? Bem, ainda não é o carro mais rápido do mundo, mas apenas alguns supercarros podem superar o Sparkle em estilo. Coincidentemente, nossa próxima entrada é um deles. Se você está procurando um veículo que possa levá-lo à lua e de volta, então o McLaren Cepeditail é o ideal para você. Esta nave espacial sobre rodas é alimentada por um trem de força híbrido que produz incríveis 1055 cavalos de potência. Pode ir de 0 a 60 milhas por hora em impressionantes 2,5 segundos, e sua velocidade máxima é de incríveis 250 milhas por hora. Isso é mais rápido do que um guepardo em alta velocidade. Este desempenho é graças à combinação de um motor V8 Twin Turbo de 4 litros e um motor elétrico, o que significa que não é apenas incrivelmente rápido, mas também mais ecologicamente correto do que a maioria dos supercarros. O design do Cepeditail é uma obra-prima de aerodinâmica e engenharia. Sua forma de gota reduz o arrasto e aumenta a do-force, permitindo que ele deslize pelo ar sem esforço. O exterior é feito de materiais leves como fibra de carbono e alumínio, que melhoram a agilidade e o desempenho do carro. O interior do Cepeditail é uma obra de arte. É um espaço luxuoso com todos os sinos e assobios que você poderia querer em um carro. Os bancos são feitos do melhor couro, e há até mesmo um refrigerador de champanhe, apenas evite bebê-lo enquanto dirige a 250 milhas por hora na estrada. Claro, todo esse luxo e velocidade tem um preço, e é um preço alto. O McLaren Speedtail custa cerca de 2,2 milhões de dólares, então você pode precisar vender um rim ou dois para comprá-lo. Ainda assim, este supercaro é para meros mortais. Se você está procurando algo para deuses, tem um modelo perfeito para você, o Aston Martin Valkyrie. Se essa é a Valkyrie que te leva para avaliá-la, me inscreva como um berserker. Esta obra-prima da engenharia parece ter sido criada pelos deuses e parece que Thor esqueceu seu trovão debaixo do capô. O Valkyrie é alimentado por um motor V12 naturalmente aspirado projetado pela única e exclusiva Coyworth, que oferece incríveis 1.160 cavalos de potência. Além disso, o motor é combinado com um motor elétrico, tornando esta besta um carro de tração integral. Como resultado, o Valkyrie pode ir de 0 a 60 milhas por hora em apenas 2,5 segundos, e sua velocidade máxima é superior a 250 milhas por hora. O exterior do Valkyrie é simplesmente deslumbrante, é como se os designers tivessem sido inspirados por um carro de Fórmula 1. O carro é feito de materiais leves como fibra de carbono, o que não apenas o torna mais rápido, mas também melhora sua aerodinâmica. O interior do Valkyrie é igualmente impressionante, apresentando um design minimalista e materiais de alta qualidade como alcântara e fibra de carbono. O Coquit parece saído de um filme de ficção científica, e é claro, vem com todas as comodidades luxuosas que você poderia desejar, como ar-condicionado, vidros elétricos e um sistema de som incrível. Então, quanto custa essa máquina dos sonhos? Bem, o preço é um pouco alto, em torno de 3 milhões de dólares, mas ei, se você vai gastar 3 milhões de dólares em um carro, você não está apenas comprando um carro, está comprando um estilo de vida. O Aston Martin Valkyrie não é apenas mais um carro esportivo, é uma obra-prima. Ainda assim, é um pouco lento para o meu gosto, então vamos ver o que mais está na lista. Coenigse Regera Quem disse que voar só pode ser feito em aviões? O Coenigse Regera está aqui para desmentir essa noção ultrapassada. Dirigir este carro é como pilotar um caça a baixa altitude. Então, se você tem um coração fraco, este carro é algo que você provavelmente quer evitar. Este supercaro sueco possui um trem de força híbrido que oferece incríveis 1.500 cavalos de potência. Com essa potência, o Regera pode ir de 0 a 60 milhas por hora em meros 2,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 255 milhas por hora. Isso é realmente mais rápido do que a maioria das velocidades de decolagem de aviões. Claro, esse desempenho seria impossível sem um motor V8 de 5.0 litros, combinado com 3 motores elétricos. Os motores elétricos dão ao carro torque instantâneo, fazendo com que ele se sinta como se tivesse um motor a jato dentro de um V8. E a melhor parte, o Regera não tem uma caixa de câmbio tradicional, em vez disso, possui um sistema de transmissão direta da Koenigse chamado Koenigse Direct Drive. Isso significa que não há marchas ou pontos de mudança, e o carro pode acelerar perfeitamente em qualquer velocidade. Quando se trata de design, o Regera é uma obra de arte tanto por dentro quanto por fora. O exterior é elegante e aerodinâmico, com uma carroceria baixa que abraça o chão. A frente do carro apresenta o logotipo fantasma característico da Koenigse e um design único de faróis. E nem comece com as portas, o Regera tem portas diédricas cinchlorélics que se abrem para cima e para fora, fazendo uma entrada dramática onde quer que você vá. O interior é igualmente impressionante, repleto de comodidades luxuosas como bancos de couro, um volante de fibra de carbono e um sistema de som personalizado. Mas o verdadeiro destaque do Regera é o sistema de infotaimente, com uma grande tela verde sensível ao toque que controla tudo, desde o controle de clima até o sistema de áudio. E se você estiver se sentindo realmente chique, pode até optar por um sistema de som com nove alto-falantes e som surrão 3D. Mas como a maioria das coisas na vida, todo esse luxo tem um preço, e é um preço alto. O Koenigse Regera custa a partir de incríveis 2,5 milhões de dólares, e isso é apenas para o modelo base. Se você quiser qualquer customização adicional, como uma pintura personalizada ou estofamento exclusivo, terá que desembolsar ainda mais. Mas ei, quem precisa de uma casa quando se pode ter um Koenigse Regera? Se você quer algo mais barato e mais rápido, talvez tenhamos algo para você, mas não remova a placa de venda da sua casa ainda. Rimacnevera O Rimacnevera é o tipo de carro que faz até os entusiastas de carros mais ávidos ficarem de joelhos trêmulos. Esta máquina monstruosa é um exemplo perfeito do que pode ser alcançado quando engenharia encontra paixão. Este carro é um monstro absoluto na estrada, capaz de atingir uma velocidade máxima de 258 milhas por hora. Esta velocidade alucinante é graças ao trem de força elétrico de 1914 cavalos de potência escondido debaixo do capô. Isso faz com que o carro seja mais parecido com um foguete, capaz de te levar de 0 a 60 em menos de 1,9 segundos. Como seus órgãos internos não são afetados por isso, eu não faço ideia. O exterior do Rimacnevera é elegante e aerodinâmico, com curvas nos lugares certos. O interior é igualmente impressionante, com comodidades luxuosas que fazem você se sentir como se estivesse em um carro de corrida de alta tecnologia. Os materiais são de alta qualidade, com couro, fibra de carbono e alcântara em todos os lugares certos. Os assentos são confortáveis, mas firmes, mantendo-o firme no lugar enquanto você desfruta da experiência de pilotagem emocionante que o Nevera oferece. Além disso, o Rimacnevera vem com uma série de recursos de última geração, incluindo um sistema de infotaimente de última geração, um sistema de áudio premium e uma série de opções de personalização para que você possa fazer deste carro seu próprio. E o melhor de tudo, o Rimacnevera é totalmente elétrico, o que significa que é ecologicamente correto e pode ser carregado em casa ou em estações de carregamento rápido em todo o mundo. Portanto, se você está procurando um supercaro que seja rápido, elegante e ecologicamente correto, o Rimacnevera é a escolha perfeita para você. E o preço? Bem, como você pode imaginar, um carro como este não é barato. O Rimacnevera começa em cerca de 2 milhões de dólares, o que o coloca no mesmo patamar que outros. Seus fabricantes alegariam que o SS Setuatar é o carro mais rápido do mundo, com uma velocidade alucinante de 331 milhas por hora. No entanto, essa velocidade impressionante, que provavelmente poderia te levar pelo menos até a estratosfera, nunca foi comprovada e permanece apenas teórica. A velocidade real desta obra-prima da engenharia é de 295 milhas por hora, um pouco menos, mas quando você tem uma beleza dessas na garagem, dirigir a 40 milhas por hora mais devagar não parece tão ruim. Para alcançar essas quase 300 milhas por hora, o SS Setuatar é alimentado por um motor V8 biturbo de 5.9 litros que produz incríveis 1.750 cavalos de potência. Além disso, o carro foi projetado para ser o mais aerodinâmico possível, com cada curva e reentrância cuidadosamente elaborada para reduzir o arrasto e aumentar a sustentação. O exterior do carro é elegante e futurista, com um nariz longo e pontiagudo e uma traseira que parece ter sido tirada diretamente de um filme de ficção científica. Por dentro, o Toatara é igualmente impressionante, com um interior luxuoso e bem equipado, com bancos de couro e gadgets de alta tecnologia por toda parte. E não podemos esquecer do sistema de som, com 10 alto-falantes e um amplificador de 1000 watts, você poderá ouvir suas músicas favoritas mesmo quando estiver empurrando o carro até seus limites. Claro, todo esse luxo e desempenho tem um preço, e é um preço alto. O SS Setuatar tem um preço inicial de 1,6 milhão de dólares, o que, admitidamente, o coloca entre as opções mais baratas desta lista. Ainda assim, vamos lembrar que a ideia de um carro é ser rápido, e o luxo não é esquecido. Semelhante ao Bugatti Chiron, o interior luxuoso está em paridade com o desempenho impressionante. Bugatti Chiron Super Sport 300+. Este é um carro que redefine o que é possível em termos de velocidade e desempenho. Com uma velocidade máxima de incríveis 304 milhas por hora, o Chiron Super Sport 300+, é oficialmente o carro de produção mais rápido do mundo. Como é que o Bugatti conseguiu isso? Bem, começa com um motor W16 Quad Turbo de 8,0 litros que produz 1.578 cavalos de potência. Isso é combinado com uma série de melhorias aerodinâmicas e mecânicas que permitem que o Chiron Super Sport 300+, atinja velocidades que antes eram consideradas impossíveis para um carro de produção. O design do Chiron Super Sport 300+, é igualmente impressionante, com linhas aerodinâmicas e uma carroceria baixa que o fazem parecer que está prestes a decolar. O interior é luxuoso e repleto de comodidades de alta tecnologia, incluindo bancos de couro, um sistema de infotaimente de última geração e muito mais. E, é claro, como é um Bugatti, o Chiron Super Sport 300+, vem com um preço digno de um supercaro de elite. Com um preço inicial de mais de 3 milhões de dólares, este não é um carro para os fracos de coração. Mas se você tem o dinheiro para gastar, o Bugatti Chiron Super Sport 300+, é definitivamente uma opção que vale a pena considerar. Com sua velocidade incrível, desempenho impressionante e luxo inigualável, é verdadeiramente o pináculo do que um carro de produção pode ser. Então, se você está procurando o melhor dos melhores, não procure mais longe do que o Bugatti Chiron Super Sport 300+. O próximo carro da lista é o Enessei Venom F5. Ao contrário da maioria dos Venoms que eventualmente diminuem seus batimentos cardíacos, o Enessei Venom F5 fará seu coração bater forte. Esta fera é mais do que um carro, é um dispositivo de teletransporte. Como mais explicar o fato de poder viajar a 311 milhas por hora? O Venom F5 é alimentado por um monstruoso motor V8 de 6.6 litros que produz incríveis 1817 cavalos de potência. Isso o levará de 0 a 60 em menos de 2.6 segundos e fará você se sentir afundando no seu assento. O que é verdadeiramente impressionante sobre o Venom F5, no entanto, é seu design. Inspirado em um caça-jato, este carro poderia provavelmente dar uma corrida para um F22 Raptor. O veículo apresenta um capô alongado com uma grande entrada de ar, que ajuda a resfriar o motor monstruoso. Além disso, o corpo é feito inteiramente de fibra de carbono leve, o que não só faz o carro parecer impressionante, mas também contribui para seu desempenho incrível. O interior é igualmente impressionante, com comodidades luxuosas que fazem você se sentir como se estivesse sentado no coquid de um jato particular. Os assentos são revestidos com couro de alta qualidade e contornados para fornecer suporte máximo durante as manobras em alta velocidade. O painel de instrumentos apresenta um sistema de infotaimente de última geração, que inclui desde um sistema de som premium até navegação GPS. O volante também é coberto de couro e possui pedal shifters que permitem mudanças de marcha rápidas. O preço desta fera sobre rodas é igualmente impressionante, com um modelo básico custando 2.1 milhões de dólares. Ainda assim, mal pode ser comparado ao carro mais rápido do planeta, tanto em desempenho quanto em luxo. E agora, chegamos ao Koenigsegesko Absolut. Se Usain Bolt fosse um personagem do filme Carros, ele definitivamente seria um Koenigsegesko Absolut. Este é o carro mais rápido do mundo e pode facilmente fazer seu coração bater tão rápido quanto se estivesse correndo 100 metros em 9,58 segundos. Esta beleza sueca é projetada para ultrapassar os limites do que é possível na engenharia automotiva, e é seguro dizer que ela conseguiu. O Gesko Absolut é impulsionado por um motor V8 biturbo de 5 litros que produz incríveis 1.600 cavalos de potência. Sim, você leu certo. É como ter um grupo de cavalos selvagem sob o capô. E o que isso significa na estrada? Uma velocidade máxima de 330 milhas por hora, tornando o carro mais rápido do planeta e provavelmente também em Marte. Ao dirigir este foguete, tente não ser ejetado, pois a cada segundo você cobrirá cerca de 500 pés. Mas o que realmente impressiona é o design que torna este carro tão rápido. O Gesko Absolut possui um design aerodinâmico e elegante que é tão bonito quanto funcional. Apresenta um nariz alongado com uma parte frontal baixa e faróis finos que dão ao carro uma aparência ameaçadora. O perfil lateral é igualmente marcante, com entradas de ar proeminentes e vincos afiados. O fluxo direto de ar sobre o veículo. A traseira do carro é dominada por duas enormes barbatanas parecidas com tubarões que proporcionam estabilidade em altas velocidades e contribuem para a aparência agressiva do carro. O interior é ainda mais impressionante. O Gesko Absolut é um estudo em luxo e desempenho, com o Coquit projetado para colocar o motorista no centro da ação. O painel de instrumentos digital exibe todas as informações vitais sobre o desempenho do carro. Os assentos são revestidos em couro de alta qualidade e são contornados para fornecer suporte máximo durante a condução em alta velocidade. O volante é uma obra de arte, com um fundo reto e pedal shifters que dão ao motorista controle preciso sobre a caixa de câmbio de sete velocidades do carro. Mas não é só sobre desempenho no Gesko Absolut. O carro também vem equipado com um sistema de som premium, controle de clima e uma tela sensível ao toque que controla tudo, desde o sistema de infotaimente até as configurações de suspensão. Como você pode imaginar, essa beleza não é para todos. O fabricante colocou um preço íngreme de 3 milhões de dólares para eliminar aqueles que não irão apreciar o Gesko Absolut pelo Masterpiece que ele é. No entanto, aqueles que podem pagar por esta obra-prima desfrutarão de uma velocidade e luxo verdadeiramente surpreendentes, que estão no mesmo patamar dos jatos particulares. Obrigado. Obrigado.